Joga a bola da raiva! Ah, quer que eu jogue a bola, né? Tô falando de baixo! Tô falando de baixo mesmo! Tô falando de baixo! Ah não, minha bola é o Val Vai, vai, toma! Agora vai... Que merda é essa aqui? Que merda é essa aqui? Quem jogou essa merda aqui? Que merda é essa raiva! O que é essa merda dessa bola aqui, rapaz? Epa, merda não, que uma bola é minha! Isso aqui é uma merda assim! Vou dizer a você, pegou na minha televisão, quebrou minha televisão, eu vou furar essa merda! Não fura não, não pode furar a bola! Não é mais furar a minha bola não, foi meu pai que me deu! E vem cá! E se eu quiser furar, vocês vão fazer o que? É pra impedir! Aê! O que é esse mapa? E agora? Agora é que eu tava brincando com vocês! Errou a minha bola! Bora brincar! Boa tarde, minha senhora! Boa tarde, meu canete! Eu quero saber porque você me chamou até aqui! Porque eu nunca tive que vir na escola por causa de meu filho não! E a senhora é o seguinte, chamei a senhora pra avisar, eu não sei o que é que tá acontecendo na sua casa, toda vez que eu vou no fundo da escola, seu filho tá comendo aranha! Aranha? Ele tá passando necessidade em casa? Não, peixe sua cara, porque lá em casa eu ensinei meu filho a comer ovo, mortandela, até tocazói, mas aranha não! Eu acho que não, minha senhora! Pera aí que eu vou chamar o menino pra senhora saber! Chamei, chamei! Oi menino, vem cá meu querido, faça o favor! Oi professor! Ixi, esse daí não é meu filho não, professor! Ah pois, esse é o aranha! O quê? Já deixa o like! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! Cinco, quatro, três, dois, um! Você é muito forte, parece até que é o Hulk! É quebismar! Ei menino, vocês tão fazendo o que? Chegou a caipora! Eu nem assovi ela, apareceu! A gente tá brincando de quebra de braço, tá vendo não? Eba, deixa eu brincar também! Não, você quer brincadeira de menino, não de menino! Você é fraca! Mas eu quero brincar a ti mesmo! Oh, você só vai brincar se for valendo mil real! Mil reais! Então bora agora! De um lado pesando na quebra, três quilos! O outro chamei, sessenta e três! É um, é dois, é três e... Tchau! Me dava mil reais! Mil reais! Você é mato! Você vai roubar a minha mãe! E agora o Bubu vai fazer o seu primeiro poso! Fato! É uma salta! Eu não tenho nada pra você roubar ele não! Cala a boca que a gente vai roubar seu ússeo! Solta! Puta me derrubando! Toma na cala que eu me derrubando! Me derrubando! Me derrubando! Toma! Vida! Você quer ser útil! Que só pegue aqui... Chocorre! 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 Cheguei! Sou seu super herói! Só se for um super fedor! E cadinga de glaçada! Cala a boca! Cala a boca! Eu vou bater em um, viu? Então bate aqui pra minha dólar! Não tem, não bate, leva! Ai! Ai! Eu não gosto de homiclox! Eu também! Eu também! Eu tô cansado de sofrer! Eu tô cansado de apanhar! Eu queria ser forte! Oxi! Oxi! Uau! Um escudo mágico! O que será que ele faz? Vou ver! Agora aqueles otários vão ter o que eles merecem! Você bateu nele, não foi? Foi! Mas vai continuar sendo nossa bobinha! Toma útil! Toma útil! Toma útil! Agora vocês vão me pagar! Vai pagar quanto? Calma! Vai! 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 Eu sou seu herói! Meu herói nada! Você foi muito fruto! Bateu os meninos e nem precisava disso! Agora eu vou ajudar eles! Oxi! Eu só queria ser um herói! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Nossa! O óóóóóóó O óóóóóóóóóóóóóóóóóóó hobby! E viagem